Fala galera, como vão? Tudo bem né? Bom, vou ensinar vocês como instalar o sistema operacional Ubuntu ou Fedora ou Linux Mint no pendrive. Primeiramente vamos baixar a imagem ISO através do site do próprio Ubuntu. Você pode também baixar o Fedora também, tá gente? O site do Fedora traduzido aqui pra português é aqui e você vai baixar o Workstation. No Ubuntu você vai baixar o Desktop, 64 bits recomendado, mas se o seu processador não suportar, for um computador um pouquinho mais antigo com menos memória, você baixa o de 32 bits. E aí você vai clicar em Download. No Ubuntu você tem uma peculiaridade, você pode fazer doação logo na hora de baixar. Só que você vai começar a usar agora, você já vai fazer doação, complicado né? Mas se você já for um usuário, quando você for um usuário mais antigo e quiser baixar uma nova distribuição mais atualizada deles e quiser fazer uma doação, você faz através de Paypal. E aí tá aqui, botou pra baixar, não vou botar porque eu já baixei. E aqui o Fedora, a versão 21 é a última, então pra baixar. O Fedora é um giga e meio, mais ou menos. Um giga e meio. E o Ubuntu é um giga redondo. Então, beleza. Baixou, colocou lá na pasta que vocês quiserem né? Eu botei aqui no meu, na minha unidade F. E, cadê? Tá aqui. Baixei ele aqui. Beleza. Agora, beleza. Baixou a imagem ISO. Você vai baixar agora um programa chamado Rufus. Vamos fazer direitinho pra vocês. Eu não sei o site de cabeça, né? Então, vamos no Google Rufus. É logo primeiro aqui ó. Rufus. Crie drives USB lutáveis facilmente. É o que eu tô ensinando pra vocês. Entrou aqui. Vai mais pra baixo um pouquinho. Esse download aqui. Última versão. Ou, se você quiser, você pode baixar outras versões. Eu aconselho a vocês, né? É uma coisa minha, tá? Não é uma regra não. Uma coisa que normalmente eu faço é o seguinte. Qual é a última versão? De qualquer programa. Isso, inclusive, não tem nada a ver com a aula. Mas eu vou passar pra vocês. Qual é a última versão? É essa aqui. 2.1.649. Tá? Beleza. Então, o que que eu faço? Eu baixo a penúltima. Essa aqui é a versão portátil, né? Pra poder você colocar ele no pendrive e do pendrive acessar. Eu baixo a última. Até porque aqui, inclusive, ele tá zendo. É a mesma que 2.1. Beleza. Se é a mesma, por que que tem esse troço aqui? Tudo bem. Não interno. Mas aí você baixa a última. Ou, se você for mais desconfiado ainda com as últimas versões, que nem eu, você baixa a penúltima. A antepenúltima. Que é a 2.0. A versão que eu tenho, galera. Eu baixei já tem um tempo. É essa versão aqui, ó. 1.4.12. Tá vendo? Que, inclusive, é a antes da 2.0. Provavelmente é a 2.0 porque mudou o ano. Aí eles colocaram 2.0. Beleza. Bom. Aí você abre ele aqui. E vai pedir a senha de administrador. Se o usuário que você está usando no Windows não for administrador. Aqui como é, vai pedir só sim. Liberou. Beleza. Bom. Aqui vocês não mexem. Aqui ele vai identificar o dispositivo. Vai dizer que não tem nome. No meu caso aqui tem. Mas vai dizer que não tem nome. Ou tem. Tatiana da vida. Kátia. Bruna. E aqui vocês não mexem. Deixa normalmente FAT32. Só por precaução. Se tiver por um acaso. em TFS ou UDP ou UDP ou UDP ou UDP ou UDP ou UDP ou UDP. Deixa FAT32 tá? Só por precaução. Bom. Aí aqui. Onde tá. Criar disco mutável com. Então, você coloca a imagem ISO e vai lá e busca a imagem ISO do seu Ubuntu ou Fedora. Eu estou falando Ubuntu ou Fedora, tá gente? Porque são as duas distribuições que estão mais redondas, elas estão mais estáveis e tem uma comunidade imensa que ajuda a criar os programas, os aplicativos, as melhorias, né? Então, eu aconselho esses dois. E no nosso caso, no meu caso, eu vou passar para vocês essa videoaula aqui que serve para todas as outras distribuições. Mas o nosso foco aqui no canal é GNU Linux. E fazer tudo possível que vocês puderem nele, principalmente jogar. Inclusive, eu sou um gamer, né? Não exatamente um youtuber, mas um gamer. Não pretendo, assim, não sei, no futuro eu não sei, mas eu não pretendo virar um youtuber gamer. Talvez não. Não sabe no futuro, mas por enquanto não. Por enquanto eu quero só ajudar vocês. Não quero mais nada do que isso. Ajudar vocês a instalar Ubuntu, instalar Fedora, né? Que são os GNU Linux, para você se livrar, né? Das garras de programas pagos, né? A maioria dos programas que a gente usa no Windows são pagos. Inclusive, esse aqui, ó. Paragon, Partition, Manager. Esse aqui não é pago. Ele é free. Que me dá poucas opções do que eu preciso nesse programa, né? Ele me dá poucas opções. Sendo que tem o pago dele, que me dá todas as opções que eu gostaria. Só que eu não tenho condição de comprar, né? Impossível comprar esse aqui, porque eu não sou profissional da área, eu não tenho como comprar. Então, eu prefiro o Linux, porque o Linux você, por exemplo, o que esse carinha faz aqui, eu consigo no Linux também. Ele é um... ele faz partição de discos, né? E ele faz... tem no Linux também um outro programa que faz a mesma coisa que ele faz. E tem outros programas que fazem a mesma coisa que esse aqui, que é pago. Então, quer dizer, no Linux você tem muitas opções. Ou você, no Linux, você também tem programas pagos. Você pode pagar programas no Linux. Mas você também pode optar por um que faz uma coisa, o outro faz outra. Então, você vai ter dois programas, né? Você se organiza, coloca... Coloca aqui, programa faz isso, o outro programa faz aquilo, né? E você vai ter todas as funcionalidades que um pago no Windows tem, né? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Colocou a imagem ISO aqui, né? Buscou aqui, né? Pan. Vai em iniciar. Iniciou, ele vai demorar um pouquinho, né? A ler, a imagem ISO. Vai demorar um pouquinho também. Mas é muito pouco, tá, gente? Dois, três minutos, cinco no máximo. E aí, ele vai colocar... Essa imagem ISO no pendrive. E aí, você vai dar um boot... Pelo pendrive. Não sei se vocês sabem fazer isso. Mas, entrando na BIOS, de vocês, né? Boot pendrive. BIOS. Só pra mostrar o desenho pra vocês, tá? Você vai entrar na sua BIOS. E vai na parte de... Boot. Advanced BIOS Factor. Rádio Disco Boot Prioritário, né? Primeiro Boot. Algumas BIOS são assim. Primeiro Boot. USB HDDD. Tá aqui. USB HDDD. Primeiro Boot. É isso aí que você vai fazer de início. Né? Beleza. Fez isso... Você reinicia o computador, né? Não. Fez isso, você sai da BIOS. Salva as configurações, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Tudo a mesma coisa. Primário. Salva as configurações da BIOS, né? Save... Save and Exit. Save e Exit. Deixa eu ver aqui. Não. Save e Exit. Não tá escrito aqui. Mais... Save and Exit BIOS. Aqui. Salvar. Não sei se a imagem vai ajudar. Essa imagem tá muito ruim. Deixa eu ver outra. É. É complicado. Cara. Bom. É mais ou menos pra você entender. Save to Cmods. Salvar a Cmods. E sair. Sim. Né? E aí você reinicia o computador. E dá boot pelo pendrive. Pronto. Já tá pronto. Tá, galera? Mais o que eu posso falar pra vocês? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bom. Acho que é só isso, tá, galera? Vou finalizar esse vídeo aqui. E vou vir com um outro pra poder mostrar pra vocês a instalação propriamente dita, tá? Então, um grande abraço aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo.